Fala galera, confira aí um pouco dos bastidores do canal HDTV, aqui tá o Kleber, comentarista. Kleber, o que que cê tá preparando aí, Kleber? Preparando já as escalações, os possíveis times, viu, esse que vai entrar daqui a pouquinho. Ah, os possíveis times, então tem que anotar tudo aí, né, Kleber? Tem que anotar tudo, já deixar tudo certinho aqui pra, na hora, a gente passar já. Vai, galera, do Kleber, né? Por isso que muita gente pergunta, ué, mas não conheço o jogador, como é que tá falando o nome todo mundo certinho? Pra isso tem que ter uma preparação antes, né, Kleber? Isso, gente, vou deixar tudo certinho aqui, pra nós não errar nem o nome depois. Beleza, ali tá o narrador já preparado, o grande Claudinei. Como é que tá a preparação aí, Claudinei? Ah, faz um aquecimentozinho antes, né, meio que um trava-língua, pra ver se consegue desenrolar bem. Aí depende do Kleber, com essa letra bonita, pra gente ver fácil aí o nome dos jogadores, pra não se perder. Daqui a pouquinho... Aí você confia nele, né, ele que tem que... É, eu confio no Kleber. Ah... Um errinho dele aqui... Aí você vai narrar errado. É, aí ele já narra tudo errado, aí eu já jogo ele daqui de cima logo. Agora, quando você olha o número lá do jogador errado, ele não é muito bom, não. É claro que é culpa sua, irmão. Claro? É claro, você põe aqui, ó. Mais ou menos assim, gente, é briga toda hora. Isso que o diretor não tá de lado ali, porque é lá que sai faísca. É, e com o Hermes também dá pra quebra-pau aqui, viu? Muito... Ah, aqui é no mínimo uma hora antes, já chega e já monta tudo. O Hermes aqui já deixa tudo no jeito. Isso aqui, ele... Filma aí, filma aí. Aqui ele já deixa... Como é que é? Explica aí, Claudio. Aqui ele já deixa o... O OBS aqui no jeito. Essa telinha aqui que você tá vendo, já é a nossa câmera daqui. Aí já tem outra câmera no jeito, que é aquela do Cleito ali. Então ele fica invertendo aqui. É os Paranauê que ele mexe aqui, entendeu? Ah, entendi. Tem que ter como fazer o corte aí, não. Aí aqui ele já mexe, por exemplo. Aqui, ó. Joga pra lá. Aí aqui aparece essa nossa câmera aqui, que fica pra gente. Eu, o Clebre e o Hermes. Ah, essa aqui. Então a câmera da gabina é essa aqui, né? É. E a outra câmera, a câmera principal, que é essa daqui. Ele joga aqui, quando quer mostrar lá o campo, ele faz a transição. Beleza. Ele tá mostrando lá. Então quer dizer, explicando, essa câmera aqui é o pré. O pessoal de casa não tá vendo essa imagem. E sim, o pessoal de casa tá vendo essa imagem. Aí quando faz o corte pra essa daqui, vê a agenda aqui na gabina, né? Ah, entendi. Então são três câmeras aqui e trabalha com mais também, com ar sem fio, né? E você mostrou o cara que opera a fio mais? Vou mostrar antes, hein? Eu vou mostrar aqui a mesa de... Essa mesinha de áudio aqui, top de linha. Aqui, colhendo aqui com a nossa placa. É a M-Audio que eu recomendo. Eu uso há anos. Vê que é antiga. Olha, mano. Ali é o nosso cinegrafista, Cleitinho. Ele capricha nas imagens. Como é que é, Cleitinho? Qual é a técnica que você usa pra mandar tão bem essas imagens lá pra gente lá, que assiste o nosso canal? Foca lá, mas bastante no jogo lá, tem que ficar bastante focado mesmo. Concentrado, né? É, ó. Quando o pessoal lá da narração faz uma piada, você não desconcentra, não? Ah, principalmente daquilo ali. Sempre só uma piadinha aqui dentro do estúdio, né? Aham. Ali tá Samuel, que é um dos assistentes também, né? Olha lá, ele é assistente. Fica ali, pega umas imagens lá no fundo também. E é mais ou menos por aí, gente. Você que segue o nosso canal, compartilha aí, tá bom? E tamo junto, né, Cleber? Tem mais um comentarista que não tá aqui hoje, que é o Elton. O Elton. O Elton. Aí é só o que é. É o Elton. E aqui, tem um retorno aqui. Eles usam um som aqui na gabina pra pegar um retorno. E é isso aí, gente. Esse vídeo vai ser postado no nosso canal aí, né? Com a prévia. Ah, e esse computador aqui? Eu vi que tem dois. O de lá é que faz a transmissão. E esse? Ah, é. Esse aqui. Esse aqui fica... A gente instalou o Rádio Boss. Tem todas as vinhetas aqui. As trilhas também. Gris de torcida, eventos de abertura do canal. Aqui são todas do canal. E aqui de lado eu separo, coloco as cores pra ficar mais fácil de ver. Tem as propagandas também. A gente vai soltando de pouco a pouco. As risadas de bola saem daqui. Então tá aí, gente. Não é tão simples assim, né? Lembrando que a gente faz por amor. Não é nada profissional. Não é nada profissional. É tudo por amor. Esse é o estádio aqui de Berizal. O estádio Jalves Moreira. E a gente fica aqui no alto, em cima do banco de reservas, né? É. É a nossa cabina em cima do banco de reservas aqui. Então é mais ou menos por aí. Valeu. Dá aquele like. Você que curtiu. Abraço. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.